Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Montando o Treino. E nós estamos fazendo uma minissérie dentro da série, que é Montando o Desafio para o nosso aluno. Como no último episódio, eu montei um desafio com vocês. E por que eu estou repetindo isso? Porque a gente tem que manter uma regularidade. A gente não pode fazer uma vez só e parar. Então vai mais uma dica para vocês em como manter o seu aluno motivado prescrevendo treinos desafiadores. Por que, Rodrigo, criar treino? Mas que palhaçada é essa? Não. Primeiro você precisa entender que o treino do aluno precisa ser motivador. Ou seja, tem que ser algo que motive ele a treinar. Não só apenas para ir, mas sim durante o treino ele se sentir motivado. E claro, principalmente quando ele vai embora. Quando ele vai embora é o principal momento, porque ele precisa querer voltar. Como você está sendo um professor criativo, não criativo palhaço, e sim criativo que sim, você está preocupado com a motivação dele, você está mostrando serviço porque você não está repetindo sempre. Então é uma maneira de a gente lidar com isso. Antes de ir para o conteúdo, meu velho, está no YouTube, tu me segue ou não me segue, me segue então, está aqui, te inscreve. Dá o like no vídeo, compartilha com alguém, comenta, porque isso aí faz com que o algoritmo entenda que você gosta desse vídeo. O algoritmo entendendo que você gosta desse vídeo, ele vai mostrar mais vídeos meus. Se você não sabe, existem Descomplicando, existe Montando Treino, existe podcast, tudo disponível para você e você ainda não sabe porque você não curte, você não comenta, você não compartilha, você tem que ajudar o algoritmo a entender que você está gostando. Então antes de continuar, dá o like aí. Deu like, fechou? Beleza então. Vamos lá então. Eu vou montar um treino que eu vou começar a praticar. Quem é do CrossFit sabe, como a maioria não é do CrossFit, beleza, vai ser uma extrema novidade. No primeiro momento vai parecer absurdo. O Rodrigo está louco, não, essa galera do CrossFit é tudo animal, tudo é mental, retardado, doente. Como é leigo, como tu nunca ouviu falar, como você não estuda, como você não pratica, como você não vai atrás de informação, você simplesmente vai no Copicolum, fala mal e tu já assume isso e também fala mal porque tu nem sabe como é que funciona. Aí beleza, concordo contigo. Mas vamos lá. Existe um treino chamado Murphy. Murphy. Eu vou escrever ele com um pouco. Esse Murphy, como diversos outros treinos que o CrossFit faz, ele é em homenagem sempre a algum guerreiro, algum cara aí que foi na guerra, enfim. O Murphy, a característica dele é um treino, um odd longo. É, é um longo. Ah, mas Rodrigo, tu não fala que o odd não pode passar de 20 minutos, é um treino para mais avançado. Mas aí beleza, deixa o andar da carruagem acontecer que você vai ver o que você pode adaptar para alunos que estão no intermediário, vamos supor. Esse Murphy é um treino mais avançado, beleza. Eu hoje, no meu condicionamento, que eu ando meio mal, talvez não consiga fazer, talvez eu faça em duas horas. Mas eu vou montar uma estratégia, porque eu sou um cara que para e pensa. Qualquer um pode parar e pensar. Ah, o Rodrigo é inteligente. Ah, o Rodrigo nasceu rico. Ah, o Rodrigo não sei o que. Não, nada disso. Eu só paro para pensar a bagaça. A mesma coisa aconteceu ontem, enfim, está vendo a gravação desse vídeo. Esses dias chegou uma pessoa e falou, Rodrigo, a lombar é só de estabilidade, né? Porque eu vi um post falando que a lombar precisa ser móvel. Sim, a estabilidade, a lombar é de estabilidade. Mas a lombar também precisa ser móvel. Se você tivesse parado para pensar, você saberia essa resposta. Só que a gente vai tanto no automático, gurizada. A gente vai tanto no automático, a gente é tão engessado que a gente não pensa essas coisas. A gente simplesmente vai. Então é um cuidado que a gente tem que ter aí. Então, beleza. O Murphy é assim. Primeira parte do treino são 1.600 quilômetros. 1.500 metros, tá? Dá 1,6 quilômetros. A segunda parte do treino é 100 pull-up, 200 apoios. No crossfit a gente chama de push-up. E 300 agacha ou square, agachamento livre. E completa com mais 1.600 metros. 1.600 metros, 100 barras, 200 apoios, 300 agacha, 1.600 metros. É um mega desafio, concorda? Beleza? Só o Chuck Norris para cima consegue fazer esse treino. Tá. Eu consigo. Nas 3 horas me dá que eu faço. 2 horas e meia, não sei. Aqui começa a falhar o braço, né? Não vai mais. Tranquilo. Beleza. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouquinho? Tá. Se eu pegar esse treino e fizer 20 rounds... Isso aqui é uma volta só, tá? Gurizada. Um round só. Só, né? Só. Tá. Tá, mas se eu pegar isso aqui e dividir por 20 rounds... Hum... Interessante. Olha. Mantenho os 1.600 metros, porque é de boa. O cara faz duas voltinhas na quadra ali, não precisa te matar tanto na corrida, né? Se eu fizer 20 rounds, como é que fica? A gente pegar a calculadora aqui, vamos ver como é que vai ficar... Ah, tá aqui a calculadora. Vamos ver como é que vai ficar 100 dividido por 20. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô pensando. Pensando. Montando estratégia para o meu aluno. E não simplesmente montando o treino, indo pro treino. Não simplesmente montando o treino, vendo o seriado. Não, eu tô preocupado com o que eu vou aplicar durante a semana. Eu não tô sendo comportamento de manada, onde todo mundo faz sempre a mesma coisa. Não, eu estou pensando. Beleza. Como que o meu aluno vai fazer esse treino aqui? Beleza. 20 rounds. Será que dá? Será que a matemática nos permite fazer... Vamos ver... 100 dividido por 20. Opa! 5. Fica mais fácil fazer 5 pour up do que 100. Beleza. 1.600 metros. Tá. Aí 1.600 metros, senãozinho demais, tá? 5 pour up. Quanto que é 200 dividido por 20? 10. 10 apoios. E o 300 dividido por 20? 15 agachos. Mais 1.600 metros. Opa! Tá, isso aqui... 20 rounds. Interessante. Aqui tá mais fácil que aqui. É o mesmo treino. Ah, eu terminei o mesmo treino não, porque aqui é uma volta e aqui é 20. Beleza? São os mesmos exercícios. É a mesma estrutura, só mudei a repetição e as voltas. Se você me conhece, você sabe que existem várias variações que você pode brincar. Pra deixar o treino mais fácil ou mais difícil. São os exercícios, é o tempo, são as voltas, são as repetições. Aqui eu mantive exatamente a mesma estrutura de exercício. 1.600 metros, pour up, apoio, agacha, 1.600 metros. O que eu fiz? Eu facilitei a vida do meu aluno. Porque eu sei que ele não vai conseguir fazer isso aqui. Se vai fazer, beleza. Três horas. Então eu tô compartilhando uma estratégia que eu vou usar em mim. Eu vou fazer, talvez por um mês, talvez por três treinos, isso aqui. Eu podia muito bem, sabe o quê? Tirar essa última corrida aqui. Primeiro mês, sem a corrida final. Segundo mês, eu boto a corrida e boto 10 rounds. 15 rounds. Será que dá? Será que a matemática nos deixa fazer 15 rounds? Isso que eu tô fazendo é proposital. Eu tô raciocinando. 15 rounds não dá porque aqui teria que ser 6,6666. Não deu, ferrou. 12. 12 também não dá? Acho que não dá. É só, talvez... É, não dá, não dá. Só 10 mesmo. Beleza. É um mega desafio que você pode adaptar. Beleza. Tá, pra um aluno intermediário, o apoio até vai, o agacho até vai, mas barra, velho. O cara não vai conseguir fazer sem barras. Então tu não pode trocar pra um remada TRX? Hum... Tá, remada TRX é puxada horizontal. Vai quebrar o padrão, beleza. Não consegue o que fazer. Botar aquela barra guiada do agachamento, multiforça. Ou até na barra livre. Fazer a pessoa fazer barra ali, com o pé no chão. Então, um, dois, é pra ser pronado, tá? Mas beleza, faz supinado. Eu tenho uma progressão, que já tá na internet, divulguei faz tempo, que é a progressão do pull-up. Onde a pessoa, pra chegar na barra fixa, ela passa por um, quatro, cinco etapas. Uma delas é essa. Tu bota o pé no chão, bota a barra no agachamento, te puxa na vertical. Com o assílio dos pés. Beleza, acabei de facilitar o exercício pra um cara que tá mais intermediário. Iniciante, é óbvio que iniciante não faz, né? É um treino pra intermediário, pra avançado. Nesse caso, iniciante não faz. Eu faria outro com ele, um outro exercício que não é tão exagerado que nem esse. Ah, Rodrigo, você vai contra a ciência, contra a fisiologia, contra os alienígenas, contra... Ah, para de palhaçada, velho. Seja criativo, sai disso. Sai desse mundo teórico que tu vive. Seja criativo, mantenha o teu aluno motivado. Não seja aquele professor que só dá oi, quantas faltam, tchau. Não seja aquele professor, 15 minutos na esteira, depois extensor, lega, adutor, flexor, abdutor, adutor, e termina 15 minutos na esteira. Não seja esse professor. Não seja essa professora. Alguma coisa contra eles? Nada. Deixa eles lá. Se você quer um dia se tornar um treinador da elite, principalmente credenciado por mim, você vai ter que vestir a camiseta. Você vai ter que entender que a parte psicológica e a parte social do teu aluno tem que estar em total combinação com a parte física, que é o treino. O treino que você prescreve tem que estar totalmente linkado com o desejo e a motivação do aluno e, enfim, o objetivo do aluno. Eu só estou compartilhando o que eu vou fazer, ok? Eu e o meu colega começou a treinar comigo há uns quatro meses, o Miquelias. Se vocês acham que eu sou frango, ele é mais. E o cara vai fazer 100 barras, 200 apoios, 300 agachamentos, porque ele está treinando comigo. Ele já está erguendo 90 e poucos quilos do chão, já está agachando com mais que o peso corporal dele, treinando quatro meses comigo. Seguro, firme, sem lesão, tudo certo. O cara tem, claro, 19 anos. Mas é, ó, porque eu estou seguindo o padrão, eu estou seguindo a minha receita, o meu método. E todo dia treino diferente. O único momento que eu vou repetir treino é, claro, eu vou ter que repetir esse treino várias vezes, porque a minha meta é fazer isso aqui. E fazer isso aqui bem. Não fazer isso aqui morrendo. Fazer cinco apoios e parar. Não, eu quero fazer 25 apoios, relaxa. 25 apoios, relaxa. 30 apoios, relaxa. Não, fazer um, dois, três, um, dois, três, um, um. Aí tu vai ficar três horas no treino. Então o meu desafio é fazer esse treino aqui bem. Portanto, eu preciso ter estratégia. A primeira estratégia é fazer isso aqui em 20 rounds. Não vai ser 15 minutos, óbvio que não. Vai dar uma hora, mais ou menos. Só a corrida ali é 3km. Só isso aí, sei lá quanto tempo, 15, 20 minutos. Beleza. Eu vou fazer isso aqui quanto tempo? Não sei. Uma, duas, três vezes. Uma vez por semana, tá bom? Não tem pressa. Porque final do ano, o meu mentor me desafiou a treinar o Murphy. Ele tá treinando o Murphy, eu não tô. Eu preciso me preparar pra, pelo menos, não pagar vale. Eu sou o treinador elite, ele é, ele trabalha com marketing e tal. Beleza. Isso aqui é a minha primeira estratégia. Primeiro mês, vamos supor, todo mês de março eu vou fazer isso aqui. Abril, eu vou intensificar essa bagaça. Em abril, eu já vou mudar. Mil e seiscentos metros. Aí eu vou meter dez pull-up. Vinte apoios, que é a flexão de braço, push-up. Trinta squat. Dez routes. Mais mil e seiscentos metros. Tem que ter sinal de mais aqui também. Opa! Sinal de mais aqui. Então eu vou fazer os mil e seiscentos metros normal. Depois eu vou fazer isso aqui separado. Depois eu vou fazer isso aqui. Aqui já complica um pouco mais. Mas é mais fácil que eu fazer 100 pull-up, duzentos apoios e trezentos squat. É a mesma coisa que quando você manda o teu aluno fazer cinquenta burpees num treino que ele está recém começando. Cara, não manda ele fazer cinquenta burpees. Pede para ele fazer dez séries de cinco. Pede para ele fazer cinco séries de dez combinando com outro exercício. É uma diferença gritante eu querer fazer duzentos apoios ou dez parcelas de vinte. Duzentos apoios diretão eu faço em, sei lá, em dez minutos me peidando. Até mais. Quinze, quem sabe. Porque chega uma hora que falha. Agora, se eu montar uma estratégia de dez a cada vinte repetições eu parar para descansar um pouco. Meu Deus. Faço treino eu faço em cinco minutos. É total diferença. Beleza? Essa aula não é para crossfiteiro não, hein? Essa aula é para você, professor que trabalha na musculação. Nunca pensou em fazer isso aqui na musculação? Por que que não? Existe uma lei que proíbe você treinar crossfit na musculação? Cross training que seja? Não. Só tem que adaptar, é evidente. Agora, é lá dentro que você vai se diferenciar. É lá dentro que todo mundo faz igual. Nada adianta você implementar isso aqui no box de crossfit, porque no box de crossfit já fazem. O pessoal do crossfit não é novidade. Agora é para vocês a novidade. Porque quando eu botei a primeira parte do treino, vocês dizem que retardado, que animal. Calma. Calma. Relaxa. Já dei duas variações do mesmo treino. Um com 20 rounds, outro com 10. Agora, será que dá para ser 5? Não vi. Estou vendo com vocês aqui. Vai chegar esse dia que eu vou calcular. Será que eu estou... 100 já dá. 200 já dá. Vamos ver. 300 já dá. Olha só. Eu posso fazer mais uma variação, onde aqui no meio eu vou meter 20 apoios. 20 pull-up, desculpa. O squash é 60. Opa, eu ia botar água. 60 gacha e para finalizar aqui, 40 apoios. Opa, isso aqui seria 5 rounds. Terceira variação em busca do principal. O que eu estou fazendo aqui? Estou pensando. Estou raciocinando. É simples. A gente vai ter uma... Para quem está ao vivo agora, né? Esse vídeo está sendo gravado, vocês estão participando da live apenas, da gravação. Semana que vem vai ter uma sequência carnaval. Sim, se você vai estar bebendo, eu vou estar aqui gerando conteúdo ajudando os caras que estão comprometidos. Semana que vem vai ter uma sequência de mobilidade, uma sequência de lives. Duas lives por dia. Onde o assunto vocês que estão escolhendo. Eu vou pegar assunto de verdade que só vocês estão escolhendo. Não vou eu julgar que esse assunto vai ser bom. Não, vocês estão escolhendo, eu vou e o que vocês estão pedindo. Se chama pré-jornada da mobilidade. Porque dia 22, se eu não me falo a memória, começa a jornada da mobilidade e estabilidade. Muitas pessoas perguntam. Rodrigo, como melhorar o agachamento onde o aluno inclina o tronco? Cara, para e olha. Olha o agachamento. Percebe? Olha o dedo do pé até a cabeça. O que está acontecendo? Gente, às vezes para. Às vezes não precisa ter estudo. Ah, mirabolante. Cara, é só você parar e pensar. Só raciocinar. É isso aqui que eu estou fazendo junto com vocês. Cara, como é que você não está vendo ali o agachamento dela? O joelho não está passando na ponta do pé. Ela está travando o movimento. Não sei se é falta de mobilidade do tornozelo ou é consciência. Ela ficou a vida inteira sendo ensinada que o joelho não pode passar ponta do pé. Você está pedindo para ela fazer agachamento profundo. Ela está travando. O joelho não vai para frente. É a bunda que está indo para trás. Ela está inclusive perdendo equilíbrio. Ela está caindo para trás. É consciência corporal. Provavelmente. Não é nem falta de mobilidade. Eu pensei um pouco. Beleza. Só depois dessas três variações. Então vamos supor que aquele anterior, esse aqui. Vamos recapitular agora. Vamos recapitular tudo. Montando o treino desafiador. Eu vou montar esse treino aqui. Murphy, 1.600 metros, 100 pull-up, 200 apoios, 300 agachos e repete os 1.600 metros. Isso aqui é a minha meta no ano. Meta de 2021 fazer isso aqui voando. Se eu for fazer hoje isso aqui, vai dar três horas. Duas horas, não sei. Nem quero experimentar. Ok? Isso aqui a gente está em fevereiro. Em fevereiro vai dar três semanas. Se eu for treinar a semana. Isso aqui vai ser fevereiro. Fevereiro. Tá? Vai dar três treinos. Essa variação que eu uso 10 rounds. Março. A de fevereiro era 20 rounds. Isso aqui é 10. Em abril eu vou fazer isso aqui. Que é 5 rounds. Lá em maio, no mês do meu aniversário, eu vou tentar fazer o Murphy completo como mando figurino. Ah, eu vou descobrir o meu tempo. Vamos supor que eu fiz em 1 hora e 30. Não gostei. Morri muito no agachamento. Cheguei no agachamento morto já. A corrida foi uma bosta. Beleza. Vamos voltar. Maio. Abril. Maio eu fiz aqui. Maio, né? Junho, eu vou voltar para o primeiro. Só que eu vou tentar melhorar. Eu estou marcando o tempo. Tudo isso, tu marca o tempo. Tempo. Marca. Marca o tempo. Marca o tempo. Tu registra tudo. Eu vou tentar melhorar o meu tempo nos tiros curtos. De 20 rounds. De 10 rounds. De 5 rounds. Porque quando eu voltar para o outro, eu quero diminuir essa bagaça aqui. Inclusive, nos dias alternados, eu posso treinar até a corrida. Tiros de corrida. Porque eu estou treinando umas corridas mais longas. Estou treinando 3KM, 5KM, até 10KM. Eu estou treinando poucos tiros. Acrescento tiro. Porque isso aqui, querendo ou não, é um tiro. Para a gente que está condicionado, isso aqui é tiro. 1.600 metros no crossfit é quase que um tiro de menos de 4 pace. É um tiro. O cara já está cansado, já está na loucura ali. Está aqui. Para avançado. Mas é só tu adaptar para intermediário. Bota remada TRX. Bota pull up na barra, no agachamento, como eu falei. É simples. Curtiu essa dica? Cara, então, pô, tu está aqui no YouTube. Te inscreve no meu canal, mano. Te inscreve porque toda semana, todo dia é vídeo novo. E você não é notificado. Se você está vendo a gravação no IGTV, no Facebook, deixe o seu like também, deixe o seu comentário aqui embaixo. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Existem outros mais de 20 episódios montando treino. Existem mais de 40 episódios do Descomplicando. Inclusive, se você está aqui no YouTube, o link de tudo isso está na descrição. Tá bom? Só no YouTube vai estar o link da descrição. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu!